A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Bizerrão Muito brabo Vai levar o Bizerra? Não Turma do Balão Mágico Roberto Carlos Roberto Carlos Quem curte Roberto Carlos Curte vinil Vem para a Feira da Praça 15 E se inscreva no canal do Serjão A AGP A AGP é direto também Lá fazer show na cidade de hoje Muitos vinil aí Se o Serjão achar do Elvis é meu Balão Mágico É isso Tem uns caras que cantam pra caralho Tem uns camadas no seu novinho É Cabaço Esse cara é doido É nóis Tem quantos vinil moço? Cinco milhares Cinco milhares leva Aí completa Trinta e sessenta Agora eu vou usar o nosso visual Competa Trezentos Trezentos Quanto? Trezentos Trezentão Trezentos Esse é o É o clone Aí galera É o clone do Nintendinho Ó Ó A primeira vista A partir de cinquenta reais Hein? Ah Ela tava por quarenta Não sei se ela baixou mais Vai não levar? Colone? Não arrisca não? Ei Vou levar pra mim só no pensamento assim na foto Na filmagem Pior que eles tomam colchão de batalha né Borra Tá feita Tá feita Eu não consigo trezentos na parede Não consegue Vai conseguir uns duzentos e cinquenta Quer cinquenta nele agora? Pra levar? Hehehehe Mas assim Também não vai conseguir o raio Beleza grande Tá feita Sabe que eu tô rodando Sete, seis, cinquenta Vai por aí né não Fica por aí Hein? Tá bem conservado também ó Hein? Tá brabo esse Olha aí ó Tá bonito Cento e vinte Conta aí Cento e vinte reais Conta aí Conta aí tá bonito os dois Cento e vinte conto Comprado Megadrive 3 de fonte ó Megadrive 3 de fonte ó Esse é de fonte Esse lote tá bonito Mas é de fonte De fonte é foda Eu quero fazer a instalação do Do esgoto agora Tá evitar Ou dói Ó É É Vou fazer É Não sei É Se fosse É Não sei É É É É É Obrigado. E aí, cadê o Jorge, cadê o Jorge? O Jorge foi passear Foi passear, né? Foi Foi dar um rolé Tem que sentar, levantar, né? É Aí, pessoal Aqui, na Praça 15 Um memorial aqui Memorial Maneiro, né? Praça 15 Estátua Praça 15, centro do... Fala, pessoal Do canal É isso aí Peguei esse na caçadinha de hoje Na caçada de hoje, esse Show? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito alto Não vai dar pra gente falar, né? A caçadinha de hoje foi esse controle, né? Como eu já mostrei Controlezinho do Mega Drive Esse é o Naruto Tony Garcia, pessoal Peguei na caçada de hoje Tony Garcia Estava querendo muito esse vinil, ó Top de linha Tá bonitão, ó Bem conservado Bem conservado Tony Garcia Muito top Tony Garcia Muito bom Peguei também a Max Dance Max Dance Dos anos 90 Peguei também DJ Hits DJ Hits Dos anos 90 DJ Hits Vamos tirar aqui do plástico, né? Vamos tirar do plástico Fica melhor de ver, ó DJ Hits DJ Hits Na hora E Midi Back Midi Back Os dentes também Dos anos 60 Dos anos 90 Eu ia falar 60 Os dentes dos anos 90 Bem conservado Vou colocar até aqui junto Festa Mix 3 Quem conhece a Festa Mix? Dos anos 90 também E quem conhece esse? Batman O Cavaleiro Fantasma Vinil do Batman Quem conhece aí dá um like Vinil do Batman Top de linha Passadinha de hoje Vamos ver como é que tá o vinil Tá uma obra de arte, ó Muito bom Batman E James Bond James Bond 007 007 James Bond Bond James Bond E Indiana Jones Indiana Jones Trilha sonora Do Indiana Jones Vamos ver como é que tá Deixa eu abaixar aqui um pouco Se eu não abaixar o negócio fica meio Meio quebiçado É, na verdade aqui tem dois vinil, pessoal São dois vinil, não? Não, não é dois vinil, não É a capa dele que é assim, velho O vinil tá impecável Brilha sonora Indiana Jones Esse é o Indiana Jones Temos também o Sucessor de Todakury Jiraiya O Incrível Ninja Jiraiya O Incrível Ninja Sucessor de Todakury É Nóis É Nóis O disco da Jiraiya Muito novo Novíssimo Pegamos também o Quincy Jones Quincy Jones Quem conhece o Quincy Jones Quincy Jones E também o Ice Mc Ice Mc Cinema John Way Eddie Murphy Ellie Dillon Mick Moore Woody Allen John Pay Mary Morrow Cinema Ice Mc E também quem é esse? Quem? Quem? Os Caças Fantasma Os Caças Fantasma Contra-atacam Os Caças Fantasma Eles vão contratar você Peguei também esse CDzinho aqui É o Pop É o Pop Dance É o Pop Com a música do In-Sync In-Sync DJ Hits em CD Pela primeira vez Gravado pela Spotlight Record Lançamento Spotlight Record E esse CD aqui Quem conhece? É o Silvestre Stallone Do filme E esse CD aqui é Festa Mix 3 É o CD de Festa Mix 3 Tem o CD e o disco Tem mais outro Ok E o filme Rambo 4 Rambo 4 lacrado Nem foi aberto ainda Está lacrado ainda Rambo 4 Nem foi aberto Nem foi aberto Nem foi aberto Lacradinho Nunca foi aberto E Top Gun 2 Top Gun 2 É o cara que imita o filme do Rambo Está lacrado também Nunca foi aberto Nunca foi aberto Nunca Nunquinha E O nosso filme de comédia Que a gente gosta muito Que é o Alto da Compadecida Do nosso filme brasileiro Que arrebentou em audiência Esse é o filme mais de comédia Que deu muita audiência para a televisão Porra, aí Muito bom esse filme Nota mil Quem projetou esse filme está de parabéns Porque É muito bom É muito bom demais esse filme, rapaz Muito engraçado A gente morre de rico esse filme Muito engraçado demais O Alto da Compadecida É isso aí pessoal Esses foram os itens Os itens da caçada de hoje E por hoje é só Se inscreva no canal Nessa mesma hora E nesse mesmo lugar Valeu